Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde neste vídeo eu estarei reagindo a W.O. junto do Eldan, Drake & Tokyo Revengers Bom, até que sou curioso, o W.O. iria lançar uma música do Gai, de Naruto Mas eu vi que ele não gostou da edição, então ele ia lançar essa aqui primeiro O que foi uma pena, porque eu estava até com uma expectativa muito grande pela música dele, que ele iria lançar do Gai, hein? Mas vamos ver agora uma música sobre o Draken, Draken, tanto faz Enfim, no dublado é Draken E eu assisti o dublado na primeira temporada Bom, já imagino que eles não vão contar diretamente a história aqui Por quê? Justamente por conta do feat com o Dan O Dan é aquele tipo de cantor que ele faz músicas pra falar mais de outros temas do que do próprio personagem Ele faz até que relativamente poucas referências normalmente aos personagens Mesmo em suas músicas e em músicas de outros, em feats e tudo Então imagino que essa aqui vai ser mais um trap mesmo, onde eles acabam falando mais indiretamente Talvez o W.O. acabe falando mais diretamente sobre Mas o Dan eu acho realmente difícil, já que normalmente é o que mais acontece nos sitios que ele participa Enfim, então vamos ver Acho que não tem o que eu comentar mais aqui Nesse início a música não tem um outro título pra comentar Então, varemos, né? 3, 2, 1 e já Você sabia que essa música já está disponível em todas as plataformas digitais? O link tá aqui embaixo na descrição Corre lá e dá play no W.L.O. Não gosto no refri, não gosto na água, pra equilíbrio, né? Eu vi, eu sempre fui muito encrenqueiro, tá ligado? Aí eu fui crescendo e fui piorando É, Tomanguente, né? Mano, eu sou respeitado por tudo que eu faço e por ser quem eu sou Se o capitão tá passando, então por que você ainda não se curvou? Top toda tá tremendo porque escutaram o ronco do motor O moto preto e amarelo revela que a Tomanguente chegou Sua gang toda no chão, ei, pedindo perdão Ficaram tão assustados quando viram um dragão Pode vir todos então, pra gerar diversão Vamos ver quantos aguentam contra o vice-capitão Olha pra mim, quem é? Tá de frente com o pode, igual o po-po-po Se pra ser foda e com o dread vai ficar a mão Atrás das gratas cantando, faz bem Cuspindo fogo, muay thai Se ronca, mas se é um rally A briga se envolve, começa no shorty Vai, vai Que nem sabe que você vai sumir Eu não sou um chinlong, mas chamou e apareci Dizendo que latina corrente só dos pi Vamos todo teu ori, na tua cara eu cuspi Tem que parar, o dragão voa, ninguém paga Ok, nossa, é que tá uma vibe de um tanto quanto bem diferente, eu diria Tô tirando na minha mesa, sua um pantano, mas cê tá com incertezas de qual jacaré Usa, ela tem feeling de duquesa Ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego meu pente É só um soco na boca, pra quebrar todos seus dentes Tóquio tá dominada, tá cheia de delinquente Ei, ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego o pé Só um soco na boca, pra quebrar todos seus dentes Eu tá toda dominada, tá cheia de delinquente Click, clack, boom, soco pesado, deixa atordoado Tá desacordado, não mexe com a gang Click, clack, boom, tu vai ser cobrado, então fica calado Por tu ter tocado no mano de gang Se querem me matar, vou ter que estragar seus planos, pode vir Pra me derrubar, vai ser tu e mais quanto, salvo ao rala Vai virar tapete, porque eu tô pisando, tá que é beat Vê se tu não solta, que nóis tá ganhando Pelas bandas que eu passo eu tenho a visão Por que tu não se curvou diante o Michael Capitão Como um dragon sempre feroz no combate Talvez com um chute no estômago Agora tu abaixa Pisa, igual a jean, pisa no tapete Aniquila, igual essa mina, aniquilou no falso É metralhadora, filha da an, mas mete o casco Tem cinco que não pode, entende Mas é bom demais, por isso que ela rende Deixa os menores no baile, bota o catoca Não quero briga mais, se quiser nóis brota Localização pra nóis, chegamos com a tropa Massa vocês na porrada, ela é bela pro quarto Porque o vencedor é do que ela gosta Fala aí Nossa, não sei porquê, eu jurei que tinha, tipo, acabado ali Isso que eu quero falar, mete bala Ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego meu pente É só um soco na boca pra quebrar todos os seus dentes Tua kill tá dominada, tá cheia de delinquente Ei, ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego o pente Só um soco na boca pra quebrar todos os seus dentes Eu tá toda dominada, tá cheia de delinquente Ok, enfim Enfim, olha, eu não sei até exatamente dizer se eu gostei ou não da música Porque, desculpa Sabe aquela coisa assim que a gente sempre fica meio confuso, sabe Tipo, que a gente não sabe dizer se a gente gostou ou não Porque se a gente para pra analisar, tipo, a vibe que a música tem Modo de cantar e tudo, isso ficou legal Mas eu, a primeira coisa que a gente veria na minha cabeça Entre gostar e não gostar Seria dizer que eu não gostei Mas quando eu paro pra pensar em como a música ficou Como eu acabei de falar, ficou uma música legal Mas eu diria que é mais porque não é muito assim o estilo que eu gosto Já comentei com vocês que eu não sou tão fã de trap Assim, um pouco, usam pra uma coisa de música favorita E ainda mais esse tipo de trap assim Até foi exatamente como eu falei, né A parte do WL faz uma referência mais direta mesmo ao tema Enquanto a parte do Dan, não O Dan, eu acho que eu nunca cheguei a comentar diretamente o que eu vou comentar agora, né Mas o Dan, ele faz um tipo de trap que eu não gosto Ele tem alguns outros canais que fazem também Mas ele, eu acho que assim, o que faz O que atualmente, no momento atual pelo menos É um dos que eu menos gosto Na verdade é o que eu mais não gosto, né No caso, o estilo de trap dele Não que eu não goste de algumas músicas Gosto sim, inclusive tem músicas dele na minha playlist de músicas favoritas E definitivamente a música favorita dele É o... Ah, eu nunca lembro o nome daquela música Mas é aquela lá sobre os Mugiwaras Que ele faz o love E no refrão fala Levanta a mão E esquece agora Faz tempo que eu escutei Mas eu amo aquela música Que tem o Akashicruz Que inclusive foi a primeira vez que eu vi ele cantando lá Tem a Tsuna Tem a Dia Tem o Shing Tem o... Quem que tinha mais? Tá, não lembro agora Mas eu amo aquela música Tem outras dele que eu gosto Mas sem problema daquela Porque aquela é... Uau, eu amo aquela música Nossa, aquela música é a primeira vez que eu escutei ela Ela me deu um tipo de energia que eu nem sabia que eu tinha Assim, me deixou super animado É uma música excelente Mas quer dizer assim Que atualmente O Dan, assim Em questão de vibe de música De modo de falar É um dos que eu não gosto Tanto que eu nem costumo trazer as músicas dele aqui pro canal, né Justamente pelo modo como normalmente ele traz a letra Que é o que eu comentei um outro dia Que eu falei de outro cantor Mas o Dan acho que é o que mais se enquadra nisso Que é o da letra Do meu ponto de vista Sem sentido De uma letra onde eles pegam um tema Eles fazem uma mínima referência ao tema E depois vão, tipo Falando assim Como pode dizer? De muitas coisas Mas que não acaba sendo relacionada ao tema ali, sabe? Vão falando assim, tipo Indo muito além, sabe? Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu não gosto Por isso mesmo que eu falei Que atualmente o Dan É um dos que eu não gosto, assim Principalmente de modo geral, assim Da música, né Do modo de contar e tudo De falar sobre algum tipo de tema Porque isso pra mim é sempre crucial Inclusive é sempre o que eu analiso aqui no canal, né É a letra, o modo de falar e tudo Então é uma coisa que eu não gosto muito Desculpa E tá tudo bem não gostar, né Poxa, eu não sou obrigado a gostar nem nada Mas o que eu quero dizer É que, tipo E é justamente isso Que me incomoda aqui nessa música Porque ficou uma música legal Mas esse modo de falar É justamente o modo que eu não gosto Por isso que eu fico muito na dúvida Em dizer se eu gosto ou não da música Sabe? Mas eu consideraria que Eu gostei da música? Eu consideraria que sim Gostei Colocaria na minha playlist Músicas favoritas? Não Justamente porque lá na minha playlist Estão músicas que eu estou decorando E essa definitivamente Não seria uma música Que eu iria querer decorar Que eu quero decorar nem nada, né Isso não Mas porque a música foi legal Foi legal Olha, talvez até Eu tenha acabado de pensar Outro modo de falar, sabe Não é nem questão de Ai, gostei da música Mas a música Não vai pra gente Músicas favoritas Por isso e isso e aquilo Não Eu acho que talvez seja mais fácil Eu só dizer que, tipo Eu gostei da música? Não Mas só em uma música legal Mas eu não gostei Mesmo por uma opinião minha Assim Por uma coisa minha mesmo Do tipo de música que eu gosto Sabe? É, eu acho que assim Fica mais claro de falar Sabe? Eu gosto que às vezes Eu vou sempre descobrindo Novos modos de falar Que acabam se encaixando mais Com o que eu Com o que eu realmente Quero falar, sabe? Enfim Mas ficou uma música legal Por mais que eu não tenha gostado Segui ficou uma música Realmente legal Só não é pra mim, sabe? Não gosto muito de músicas assim E é isso Fazer o que? Não tem mais nada Do que eu vou comentar, né? Poxa Eu não gosto de mentir Aqui no canal Eu até sou o tipo de pessoa Que eu não me importo em mentir Se eu tiver que mentir Eu minto tranquilamente Mas aqui no canal Eu gosto de ser sincero, sabe? Poxa Porque antes mesmo De eu ter o meu canal Eu ia ver o react De alguém De alguma música E a cara da pessoa No vídeo Era assim, ó A pessoa escutava a música assim Aí ia terminar o vídeo E a pessoa Nossa, eu amei a música A música incrível Que música perfeita Mas tu olha pra cara da pessoa E sabe que ela não gostou Então eu prefiro Ser sincero aqui Sempre sobre minhas opiniões Sobre a música Se eu gosto Se eu não gosto E eu sei que eu não tô Fazendo nada errado Em dizer que eu não gosto De uma música De um estilo De um cantor cantar De isso e aquilo e tal Errado seria dizer Por exemplo Ah, a música ficou ruim Aí sim Eu acho que seria Totalmente errado Justamente porque Eu estaria dizendo Tipo Do trabalho de alguém Que o trabalho de alguém Ficou ruim Quando é uma música Uma música Vai muito da opinião De cada pessoa Do gosto De cada pessoa E dizer que é ruim É totalmente ofensivo Agora dizer que eu não gosto É tranquilo Aí eu percebo Que eu gosto De contextualizar Muitas coisas Eu sempre gosto De dar tudo Uma grande explicação Mas enfim Mas fazer o que Ficou uma música legal Ficou uma música Muito legal Mas eu não gostei Muito mais Por uma opinião Minha mesmo Sobre O Justamente o modo De cantar Não De cantar não De falar Sobre Sabe Que eu não gosto Muito deste modo Mas enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Estará aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau